Cidade para todos, por Raquel Rounik. Professora Raquel Rounik, a Prefeitura de São Paulo está realizando aí a primeira PPP municipal de habitação que prevê a construção de trinta e quatro mil novas moradias na capital em um período de seis anos. É uma boa notícia? Bom dia Sandra, bom dia ouvintes da Rádio Urso. De fato, ouvindo eh essa notícia eh com o lançamento de um programa novo em parceria com o setor privado que não só vai propiciar a construção de moradias, mas também equipamento, infraestrutura, parques, serviços comerciais, a Prefeitura parece uma excelente notícia. Já já vista a enorme crise de moradia que a gente atravessa na cidade. Mas se a gente for observar um dos lotes porque a Prefeitura ofereceu doze lotes dos quais seis eh realmente tiveram interessados, né? Então um desses lotes a gente tem interessados que é o tal do lote doze da PPP, Casa da Família, eh ele tá situado ali na Zona Norte, na região do Perialto, junto ao Córrego do Bispo. Aí nós vamos ver que essa história é um pouquinho diferente e não tão auspiciosa, Sandra. professora, o que que está acontecendo exatamente no Córrego do Bispo que é uma dessas áreas beneficiadas? Eh então, ali a mais ou um pouco mais de um mês atrás, junto ao Córrego do Bispo, eh ali tem várias, é um complexo de comunidades de favelas já bastante antigo que inclusive tem se adensado muito e um pedaço dela é um lugar onde moram mais de duas mil famílias, o Ministério Público, eh autuou, fez uma ação civil contra a Prefeitura, dizendo que a Prefeitura tinha que remover aquelas populações por considerar que elas estavam numa situação de risco muito alto. Então, já tava correndo um processo pra reintegrar a posse desse lugar, inclusive tá sendo marcado a reintegração e e aconteceu hoje, não fosse a intervenção da Defensoria do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, do Fórum de Direito da Criança e Adolescente da Zona Nossa e associações vocais, o negócio já ia acontecer hoje uma remoção e o que é mais grave, uma reintegração de posse de quase oito mil pessoas e que eh ia acontecer sem nenhuma forma de atendimento dessas famílias. Vamos entender então a história da conexão dessa reintegração com a PPP. É exatamente nesse lugar que a PPP, PPP Municipal propõe um parque e nos terrenos municipais, algumas das áreas que tão sendo ocupadas hoje por essas famílias são municipais, outras não, seriam construídas três mil moradias. Só que as três mil moradias da PPP não seriam, não serão, né? Vamos afirmar assim, destinadas pra essas pessoas que tão sendo removidas. até porque a no modelo econômico financeiro da PPP, as casas são vendidas em prestações, mesmo que uma parte seja uma renda bastante alta, tem que comprovar renda, tem que ter sujeito, tem que ser sujeito de crédito, enfim, isso especialmente essas famílias se enquadrariam numa situação como é. Então, a moral da história é que nós estamos fazendo uma PPP habitacional, lançando trinta e quatro mil moradias, examinando um lugar muito preciso, onde vai ser produzida três mil moradias, vamos jogar mais de duas mil famílias na rua, sem nenhuma alternativa, que irão, com certeza, ocupar uma nova área de risco no futuro bem próximo. Sandro. Eu sou Sandra Capomatio e você ouviu a professora Raquel Rounik da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para todos, por Raquel Rounik.